Então eu comecei a ir colocando a roupa pra lavar, hoje eu estou lavando roupa escura, mas não tão escura Aqui pessoal é um feijão que eu coloquei de molho e ali um frango que eu vou descongelar pra fazer na janta Aqui tá a louça toda limpa, escorrendo pra depois eu guardar Aqui eu já deixei as panelas que eu vou utilizar pra fazer o almoço E aqui eu já tô mostrando pra vocês que a roupa já está pronta, então eu vou colocar aí num balde pra começar a colocar no varal Então eu tô tirando aí peça por peça, sempre as pessoas me perguntam se não dói as minhas costas de ficar aqui abaixada pra tirar a roupa da máquina E não, minhas costas não doem não Bom gente, vocês sabem que eu adoro colocar camisas e camisetas no cabide, eu acho que economiza bastante espaço no varal Fica bem mais prática na hora de passar e dependendo do material a gente já leva direto e põe no guarda-roupa E os shorts, como eu mostrei pra vocês, eu já deixo as beirinhas viradinhas e já coloco assim pela pontinha Que aqui tá bem fácil pra secar a roupa E depois também, às vezes, nem precisa passar, tá? Então eu tento usar bem a roupa, sacudir, colocar o máximo que eu consigo, bem esticadinha Pra poder não dar trabalho na hora de passar Ou, às vezes, a gente nem passa Então eu acho que o cabide, ó, ele fica... Ah, mostrando aí pra vocês o colarinho, ó Eu não tenho problema aqui pra esfregar colarinho Porque a máquina lava super bem, né? É uma lava seca Samsung, Eka Bubble Nove quilos E outra coisa também que eu fiz foi misturar um pouquinho de homo com o sabão em pó normal Que é o tipo de XRP que eu uso Por que que eu pus um pouquinho de homo? Porque tem algumas peças aí que não são muito escuras E os jeans também, igual shorts da Mel, da Alice Que às vezes fica sujinho na bunda, no bumbum, assim Aí eu gosto de pôr um pouquinho de homo E eu não ponho só homo pra poder não estragar as roupas Então eu misturo um pouco de homo e um pouco de XRP Vocês devem estar ouvindo uma batidinha aí de fundo, gente É porque estão reformando o apartamento do lado E tá quebrando a cerâmica E embora eu tenha procurado ficar no lugar mais distante aqui na casa Mesmo assim ecoa, sabe? E fica essas batidinhas aí Bom, gente, como eu já disse pra vocês Eu gosto sempre de pôr os pares das meias Os pés das meias juntos uns com os outros, tá? E as roupas ficaram bem limpinhas com essa misturinha de sabão Que eu faço geralmente quando a roupa tá um pouco mais suja Ou dependendo da roupa que eu vou lavar Se a roupa for bem clara ou branca eu já uso só o homo Mas quando eu coloco uma cor escura, uma cor clara junto Ou ter uma roupa mais suja Eu gosto de fazer essa misturinha Bom, acabei de pôr a roupa no varal Agora eu vou pegar umas roupas que eu joguei ali na cadeira E vou separar aí e ver o que realmente tá bem seco Às vezes a roupa tá seca, mas eu gosto de deixar um pouquinho no sol Então eu fui colocando aí nas cadeiras dobradas Só pra tomar mais um pouco de sol Porque eu senti que não estava na hora de levar lá pra dentro E foi isso que eu fiz agora, tá? Então essas são roupas que já estavam lavadas Já estavam aí no varal E eu estou dando uma organizada nelas Porque eu tirei rapidamente do varal Apenas pra estender as roupas que eu acabei de lavar Nesse balde eu coloquei as roupas que eu vi que estavam bem secas Então eu vou levar lá pra dentro pra começar a dobrar E já vou ver o que dá pra guardar Ou pelo menos já deixar no jeito de guardar Então são, acho que a maioria é roupa de cama Que está aí dentro, né? Então eu fui dobrando aí e organizando Assim que eu terminei de guardar as roupas Eu já fui dando uma organizada Aquilo que estava fora do lugar Uma organização bem superficial mesmo Aquela catação, sabe? Que você vai vendo as coisas fora do lugar Vai colocando no lugar Olha, paninho americano Então eu fui dando aquela organização geral E vou mostrando pra vocês tudo que eu fiz Então eu vou mostrar pra vocês Se inscreva no canal 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 E aí 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 sal sequita aqui no quarto, mas a espiral já aspirei. Depois do almoço, gente, eu fui limpar o fogão, porque não deu tempo da Mel arrumar toda a cozinha. Ela só lavou a louça, lavou a pia, aí ficou de limpar o fogão e guardar as vasilhas, né? Porque como ela saiu depois do almoço, realmente não deu tempo. Então, eu tô borrifando aí mais uma vez a misturinha. Vocês podem ver, gente, que eu amo essa misturinha, ela é boa mesmo. Eu nunca mais fiz nem outra, porque essa aí supre bastante minhas necessidades. Eu praticamente não uso outro tipo de produto de limpeza. Às vezes o cloro, às vezes o sapólio. Isso aí depende, porque ela me atende muito bem no dia a dia. Então, no dia a dia é só ela. Eu nem fui mais atrás de receita, porque realmente ela é muito eficiente. Como vocês viram no vídeo anterior, eu limpei tapete, limpei sofá com ela. Eu nunca tinha borrifado ela direto no sofá e foi um espetáculo fazer isso. Aí eu fui limpando aí, arrumando a cozinha, como eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu também já, quando eu borrifo, vocês viram que eu borrifei por cima da grade, por cima dos acendedores, mas com cuidado, claro, queimadores. E depois eu vou passando o pano, então eu já limpo. O jeito que tá aí, eu já vou passando o paninho em tudo, como vocês podem ver, em todas as peças. E vou passando em tudo. Aí eu já tô passando o segundo pano, por isso que eu tô passando no vidro, passando aí. E ele não espuma muito essa misturinha, então facilita bastante, porque não fica manchado. Depois que você limpar e ver que realmente tá tudo desengordurado e limpinho, é só vir com o pano seco, limpo, macio e passar que o fogão fica brilhando. E como eu borrifei em cima das grades, depois eu pego o pano já limpo e vou passando também em volta pra tirar alguma gordurinha. Dessa forma, minhas grades não juntam aquelas crostas que tem que depois tá raspando, areando, nada disso. Eu sempre mantenho elas limpinhas com essa misturinha, por isso que eu borrifo por cima de tudo, como vocês viram. E dessa forma é muito raro precisar tá tirando pra lavar. Aí eu tô borrifando no MDF, que tava manchadinho com o feijão. Eu derrubei feijão, então ficou tudo roxo aí. E é por isso que eu estou passando aí na lateral, que a misturinha limpa muito bem o MDF também, o inox, a geladeira, tudo, depois eu vou limpar a minha geladeira e vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que vai ficar no próximo vídeo. Fala assim agora pra titia, titia, boa noite. Titia, eu quero te mostrar. É, ela quer pintar a sobrancelha. Fala assim, boa noite, titia. Vou deixar esse vídeo aí, que foi gravado lá na casa da minha mãe, eu vou deixar aí pra vocês na tela final, é só vocês clicarem pra vocês saberem um pouquinho de nós há dois anos atrás. Um beijo, gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau.